É o desespero dos pais em verem que o filho não está comendo, mesmo que ele não esteja reclamando de fome. Exemplo, são 11 da manhã e aí seria a hora de comer uma frutinha e aí ele não come essa frutinha. Ou é a hora do almoço e eu coloquei lá no prato arroz, feijão, alface e bife e ele não está comendo e isso dá um desespero. No desespero, o pai vai lá e pega uma fruta bem doce, tipo uma uva e dá para essa criança ou pega uma bolachinha e dá para essa criança porque ele fica no desespero da criança não comer. E aí a minha pergunta é, até para mim vendo de fora parece que a criança é extremamente inteligente e ela já sacou que se ela negar aquilo que não é hiperpalatável, ela com um pouquinho de birra ela atinge o doce, mesmo que esse doce venha de uma fruta. É isso que acontece? É assim, no geral e aí é importante que os pais sejam mesmo assertivos e que não fiquem a oferecer a toda hora comida às crianças. Porque, é assim, nós fomos educados nisso, nesse conceito de comer de três em três horas. O tempo todo, quanto mais a criança comer melhor porque ela precisa de energia para crescer. Eu própria fui educada nesse conceito e infelizmente a minha mais velha, ali aqueles três, quatro primeiros anos, eu também vivia nesse... Ai, ela tem que comer, coitadinha, não sei o quê, porque senão... Aquela ideia de que de três em três horas a própria escola incute isso em que de três em três horas eles têm um intervalo para lanchar, para comer. E está ali muito incutido na sociedade. Agora, o que nós temos que passar a mensagem aos pais é, se eles não pedem comida, nós também não vamos oferecer. Ponto. Porque eles naturalmente chegam ali, e eu vejo isso para o meu pequeno, porque aí está a educação dos filhos nunca é igual. O meu mais novo, o que é que é lanchar, ele próprio vai à cozinha, o que é que eu posso comer, mãe? E eu, do que há, podes comer tudo, porque eu não tenho nada que eu não considero aceitável. Então, do que há, eu escolho o que ele quer comer. Então, já vai ao frigorífico e ao armário e tal, e pega ali no que... E não me importa. A única coisa que eu tenho cuidado de fazer, mas aí é sempre a intervenção dos pais, é quando estamos próximos da hora do almoço, da hora do jantar, não permitir que eles peguem alguma coisa para comer. Porque aí vai estragar o apetite da refeição principal, ok? Porque se ele come uma fruta, ou se come um iogurte, obviamente já não vai ter aquele apetite para comer tanta carne, ou a batata, ou o arroz, o que for. A refeição principal, né? A refeição principal, que é aquela que nós vamos colocar a maior dose de proteína, que é mais importante para que eles consigam também receber nutrientes e vitaminas, nos legumes, na sopa. Eu sou a apologista da sopa, embora haja muita gente que diz que não adianta comer sopa que não serve para nada, mas eu acho que é um ótimo recurso a nível das crianças. A intervenção, né? É excelente para... É fantástico para as crianças quando recusam os verdes e que não gostam, e aí também há ótimas estratégias para utilizar para eles aceitarem. Sempre lúdicas, é o que eu digo, tem que ser sempre na base de... Os pais, no fundo, são autênticos entertainers do filho, não é? Porque nós sabemos que as crianças são emoção, e se elas estão emocionalmente ligadas àquilo que nós estamos a fazer, elas aceitam facilmente. É sé o...